Fala pessoal, boa noite, bom dia, boa madrugada pessoal do curso online do PHD Turma da Polícia Militar aqui do Estado de Alagoas, tá? Pra quem não me conhece, boa parte dos alunos eu já conheço Meu nome é Lucas Braga Neto e vou passar pra vocês hoje o conteúdo de Direito Constitucional Nós estamos numa época muito difícil de pandemia mundial, de coronavírus Mas o aluno tem que ter em mente uma coisa, né? Vocês dispõem, eu falo pra grande maioria, eu sei que alguns outros estão trabalhando da mesma forma Mas vocês dispõem atualmente de tempo, tempo, aquilo que é extremamente precioso pro concurseiro Então gente, é momento de plantia, de sentar a bunda na cadeira e botar pra estudar Pra que lá na frente você possa colher aquilo que agora você plantou, tá certo? Então aquilo que eu sempre passo pras minhas turmas presenciais E agora eu volto a falar pra você, tá certo? É hora de plantar Aproveita o tempo que você tem, que você tem em casa Estabeleça uma metodologia, uma disciplina, uma rotina O tal do hábito, que é fundamental pra qualquer concurseiro, tá? O hábito é fundamental Se você ficar em casa, né? Sem foco, disperso Você vai jogar fora esse tempo precioso que você tá tendo agora Então hábito é fundamental Estabeleça o hábito que lá na frente você vai colher Tá certo? A aula de hoje é Direito Constitucional, aula 1 Especificamente pra turma da Polícia Militar do Estado de Alagoas E o que é que eu trouxe pra vocês de cara? O que é que cai, Lucas, na Polícia Militar No edital da PM, dentro da matéria Direito Constitucional Isso eu já coloquei aqui no quadro, tá certo? Com base no edital de 2017 E com base no edital de 2018 Qual foi o conteúdo cobrado nesses dois concursos? Tá aqui no quadro, tá? Edital da PM, tanto do concurso 2017 Quanto do concurso 2018 O que é que caiu? Eu dividi em três tópicos, tá? Pra ficar mais fácil aí, mais didático pra vocês Direitos e garantias fundamentais A organização do Estado E defesa do Estado E das instituições democráticas Então isso caiu em 2017 Se repetiu no edital de 2018 E eu acredito muito também no próximo edital Se você tá aí pensando mentalmente Lucas, você acha que vai sair concurso esse ano ainda? Não sei, né? Seria um achismo da minha parte Passar pra vocês e falar assim Vai ter concurso 2018? Ou vai ter concurso 2020? O concurso vai ser em 2021 apenas? Não dá pra saber ainda O que eu acho é que o momento agora é de estudar Porque o concurso Um pouquinho mais cedo Um pouquinho mais tarde Ele vai vir, tá certo? E aqui, especialmente no Estado de Alagoas A gente tá tendo uma chance boa Porque o Estado, ele tá organizado economicamente Então mesmo com toda a crise Com a recessão que vai vir certamente Depois da pandemia Eu acredito ainda Que esse concurso da Polícia Militar vai vir E num curto espaço de tempo, tá certo? Então é hora de estudar Volta pra cá É de tal da PM Direitos e garantias fundamentais Primeira parte Organização do Estado Segunda parte E terceira parte Defesa do Estado E das instituições democráticas Lucas, onde é que isso está Na Constituição Federal de 88? Esses artigos aqui São da Constituição Federal de 1988 Primeira parte Direitos e garantias fundamentais Vai do artigo 5º Ao artigo 17 Só pra você ter uma ideia Concurso de 2018 Que foi o último da PM Sabe quantas questões saíram daqui? De 5 a 6 questões Então no edital passado Mais ou menos 60% da prova Dessa primeira parte da Constituição Direitos e garantias fundamentais É a parte mais fácil É a parte que o aluno Geralmente tá mais familiarizado Eu posso assim dizer Tá certo? Segundo tópico Tá aqui Organização do Estado Que vai do artigo 18 Até o artigo 43 Da Constituição Federal Tá certo? É a parte que eu costumo falar A parte mais difícil A parte mais chata A parte que o aluno Tá menos familiarizado Ok? E a terceira parte No concurso de 2018 Só caiu uma questão daqui No concurso de 2017 Caíram mais questões Tá? Tá? Terceira parte Defesa do Estado E das instituições democráticas Que está no artigo 13 A partir do artigo 136 Da Constituição Federal E vai até o artigo 144 Que trata de segurança pública Pronto! Tá aqui a tua prova De direito constitucional Vou repetir Artigo 5º Ao artigo 17 Artigo 18 Ao artigo 43 E artigo 136 Ao artigo 144 Você que vai comprar O curso online Você vai receber a apostila E todos esses artigos Obviamente A Constituição Seca Que a gente chama Vai estar na tua apostila Ó aí ó Ótimo dever de casa Pra quarentena Senta a bunda na cadeira Durante uma semana Estude direito constitucional já Ok? Você já tem todos os artigos Seguido de questões Então você só não estuda Se você não quiser Tá certo? Então foco Foco, foco e disciplina Que o resultado Chega lá na frente Tá aqui O edital Da PM de Alagoas Pra direito constitucional Tá joia? Abre a apostila pessoal Abre a apostila agora Na página 4 Na apostila que vocês receberam Que a gente vai começar O conteúdo agora Da aula Entrar propriamente No direito constitucional Aliás Antes de entrar Já na matéria Só vou tocar em um ponto aqui Que é essencial Especialmente Pra quem é aluno novo Porque eu sei Que a grande maioria Já são alunos De turmas anteriores Então já conhece Tudo que eu vou falar Aqui pra vocês Qual é a ideia? Quer antecipar Sua aprovação? Você tem que Todos os dias Da tua vida Resolver questões Tá? Então resolução De questões É fundamental É imprescindível Pra que o aluno Tenha um resultado Mais rápido Tá joia? Então qual é a ideia? Você estuda um conteúdo Tipo Hoje nós vamos estudar aqui Direitos e garantias fundamentais Começar a estudar Obviamente esse primeiro tópico Dos direitos e garantias fundamentais Vamos estudar As dimensões Dos direitos fundamentais Então qual é a ideia? Estudou um tópico Vai nos sites de questões E faz um monte de questão Estudou um outro tópico Vai no site de questões E faz um monte de questão Porque é a questão A forma do candidato De o candidato Fixar o conteúdo Então é fundamental E serviu pra mim Eu sempre falo Pros meus alunos O seguinte Quando eu comecei A estudar pra concurso público Eu estudava muito Seis horas por dia Às vezes oito horas por dia E o resultado não vinha Sabe por quê? Eu achava que era suficiente Estudar Chegar na prova Que eu ia gabaritar Ler de engano Passei um ano Levando cacetada Quando é que o resultado Começou a aparecer? Quando eu botei No meu dia a dia Resolução de questões Impressionante Quando eu comecei A resolver questões De forma habitual A religiosa Dia após dia O resultado Começou a aparecer Então essa dica É preciosa Quer passar mais cedo? Resolva a questão A partir de ontem Ok? Não é a partir de hoje não Isso é fundamental Então abra a apostila aí Pessoal Você que está em casa Que você recebeu já A apostila do PHD A apostila completinha Com questões Com parte doutrinária Abra na página 7 da tua apostila Página 7 da tua apostila Que você vai receber Do PHD No tópico que tem assim Dos direitos E garantias fundamentais Eu vou parar Vou ler um pouquinho a apostila E você acompanha a leitura em casa A Constituição Federal de 88 No seu título 2 A partir do artigo 5º Classifica o gênero Direitos e garantias fundamentais Em 5 importantes capítulos Quais são esses capítulos? Capítulo 1 Dos direitos e deveres individuais e coletivos Capítulo 2 Dos direitos sociais Capítulo 3 Direitos da nacionalidade Capítulo 4 Direitos políticos E capítulo 5 Partidos políticos A gente vai começar o estudo Pelo capítulo mais importante E aquele que tem mais incidência Em concursos públicos A saber Os direitos e deveres individuais e coletivos Previstos no artigo 5º da Constituição Eu vou dar uma paradinha para vocês E só vou relembrar que eu citei Cinco capítulos Vou reproduzir Vou repetir Direitos e deveres individuais e coletivos Direitos sociais Direitos da nacionalidade Direitos políticos e partidos políticos Cinco capítulos Olha para o quadro Onde é que está isso na Constituição? Está nessa parte aqui Todos esses capítulos que eu acabei de citar Eles estão do artigo 5º Ao artigo 17 Estudou essa parte Você meio que matou já Uns 30 a 40% Do teu conteúdo programático Dentro da matéria Direito Constitucional Ok? Volta para a leitura Ressalte-se Desde logo Que estes direitos Segundo o Supremo Tribunal Federal Não se restringem Ao artigo 5º da Constituição Já que podem ser encontrados Em outros artigos da Constituição Sejam de maneira expressa Ou de maneira implícita Bem como em tratados E convenções internacionais De que o Brasil participe E aqui já vi uma coisa Que cai muito em concurso público Eu vou inclusive pedir Para você abrir a Constituição Lá na frente Mas antes disso eu vou explicar Os direitos e garantias fundamentais Que estão previstos Na Constituição Federal Está certo? Eles só estão previstos No artigo 5º Ou eles são encontrados Também em outros artigos Do texto constitucional? Lucas Eles estão previstos Tanto no artigo 5º Como em outros artigos Da Constituição Vou fazer uma outra pergunta Lucas Direitos fundamentais Só estão previstos Na Constituição? Claro que não Eles podem estar previstos Também em outras normas Em tratados internacionais Então bota uma coisa Na sua cabeça E nunca mais esqueça O rol de direitos Da Constituição Federal É um rol Exemplificativo Enunciativo É um rol aberto O que é que significa isso Lucas? Vou repetir Enunciativo Exemplificativo Um rol aberto O que é que significa isso? Né? É um rol que pode ser ampliado Ok? Não é um rol taxativo Quer a prova disso? Abra na tua apostila Tá? Lá na página Deixa eu achar a página logo Na página 13 Da tua apostila Eu tenho o artigo 5º Parágrafo 2º Eu quero que você vá Para essa norma aqui Ó Artigo 5º Da Constituição Parágrafo 2º Artigo 5º Parágrafo 2º Que está na página 13 Olha o que diz Olha o que diz O parágrafo 2º Do artigo 5º Vou ler Acompanhe a leitura Já deu tempo de você localizar Os direitos e garantias Desprestos Nesta Constituição Não excluem Outros Decorrentes Do regime E dos princípios Por ela adotados Ou dos tratados Internacionais Em que a República Federativa do Brasil Seja parte Então eu gostaria Que na página 13 Nesse parágrafo 2º Que eu acabei de citar Você circulasse A palavra não Circule a palavra não Puxe uma setinha daí E coloque assim O rol De Direitos Da Constituição Federal De 88 É O rol De direitos Da Constituição Federal De 88 É Aí coloca a palavra Exemplificativo É Enunciativo É Um rol Aberto Então eu vou repetir No parágrafo 2º Do artigo 5º Você circula a palavra não Puxa uma seta E coloca O rol De direitos Da Constituição Federal De 88 É Exemplificativo Enunciativo É um rol Aberto O que significa isso Lucas? É um rol Que pode ser ampliado Não É um rol Fechado Se na tua prova Cair assim O rol De direitos Da Constituição Federal É fechado É taxativo Isso está Absolutamente Errado Ok? Volta para a página Que a gente estava Deixa eu só recordar aqui Salvo engano Página 7 Isso mesmo Página 7 Então abre aí em casa Tua postila Na página 7 Numa parte que tem assim Gerações Ou dimensões Dos direitos fundamentais Está certo? Uma parte que é recorrentemente Cobrada em concurso público E em concurso do CESP Que possivelmente vai ser a banca Que vai fazer O concurso de PM Aqui de Alagoas Está certo? Será a banca CESP UNB Que agora é SEBRASP Ok? Gerações Dimensões De direitos fundamentais Leitura A partir do lema Da Revolução Francesa Liberdade Igualdade E fraternidade A doutrina Anunciou os direitos De primeira Segunda E terceira geração Respectivamente Atualmente A doutrina moderna Já fala em direitos De quarta E de quinta dimensão Ok? Eu coloquei aqui no quadro Já um esqueminha Que para quem quiser Em casa Anotar também Esse esquema Mas você tem tudo na apostila Só que de maneira espalhada Ok? Aqui eu tenho Direitos fundamentais E eu tenho as dimensões Dos direitos fundamentais Está certo? Eu tenho o valor De cada direito fundamental E eu tenho exemplos De direitos fundamentais Deixa eu ler primeiro O que está na apostila Depois a gente vem para o quadro Aqui para fixar o conteúdo Ok? Direitos fundamentais De primeira dimensão Os direitos fundamentais De primeira dimensão Ou geração Ô Lucas Qual o termo correto? Geração ou dimensão? Tanto faz Eu prefiro o termo dimensão Porque o termo geração Dá a ideia De que a segunda geração Superou a primeira geração Isso não é legal Então eu prefiro o termo dimensão Leitura Direitos fundamentais De primeira dimensão Os direitos De primeira dimensão Traduzem a mudança De um estado autoritário Para um estado de direito E desta forma Estabelecem o respeito Às liberdades individuais Expressam o valor Liberdade E dizem respeito Às liberdades públicas E aos direitos políticos Os direitos de primeira dimensão Eles são oponíveis ao estado Ou seja São exercidos contra o estado Por isso também são chamados Direitos de resistência Ou de oposição perante o estado Vem aqui para o quadro Direito de primeira dimensão Primeira coisa que você tem que lembrar Aquele lema da revolução francesa Liberdade Então qual é o valor Lucas Do direito de primeira dimensão? O valor é liberdade Se você pensar naquele lema da revolução francesa Liberdade Igualdade E fraternidade Liberdade Igualdade E fraternidade Isso corresponde aos direitos De primeira Segunda E terceira dimensão Ok? Então primeira dimensão O valor Isso é importantíssimo Para a prova Valor Liberdade Se na tua prova cair Exemplo de direito de primeira dimensão Está no quadro São direitos civis E direitos políticos Ô Lucas E qual é a postura do estado No direito de primeira dimensão? Também está no quadro O estado ele é negativo Ou abstencionista Joia? Então Primeira dimensão Valor Liberdade Exemplo Direito civil e político E a postura do estado O estado é negativo Joia Lucas Para decorar está ok Só não entendi Vamos tentar entender? Os primeiros direitos Que foram observados Pelo direito constitucional Foram direitos ligados A liberdade Por que Lucas? Porque o estado Lá no passado Era um estado Muito autoritário O estado Para colocar o cara Na cadeira Era um estalar de dedos E colocava o sujeito Na cadeira Então os primeiros direitos Que surgiram E que foram observados Pelo direito constitucional Foram direitos Ligados à liberdade E por que o estado Tem uma postura negativa? Porque o estado Tinha que respeitar Esse direito Do cidadão Então o estado Era um estado Negativo Ou abstencionista Ok? Primeira dimensão Valor liberdade Exemplo Direito civil e político O estado Ele é Negativo Joia? Negativo Fica melhor assim Né? Vamos para a segunda dimensão Leitura Acompanhe a leitura Em casa Direitos fundamentais De segunda dimensão Surgiram a partir da revolução industrial europeia A partir do século XIX E tiveram como impulso As péssimas condições de trabalho Até então existentes São direitos sociais Ou da coletividade E correspondem ao valor Igualdade Os direitos de segunda dimensão Ao contrário dos anteriores Os de primeiro Obviamente né? Constituem uma prestação estatal Ou seja Um fazer Por parte Do estado Quando eu mudo para a segunda dimensão Muda substancialmente Primeira coisa O valor já é outro Direito de segunda dimensão O valor é Igualdade E se eu pensar em exemplo Cai muito em prova Quais são os exemplos de direitos de segunda dimensão? Tá aqui ó Direitos sociais Direitos econômicos E direitos culturais E o estado adota uma postura Positiva Pensa comigo Se eu abrir lá o artigo 6 da constituição Lá tem Moradia Lá tem Alimentação Lá tem Transporte Se eu penso em moradia Se eu penso em alimentação Se eu penso em transporte Eu penso num direito social Concorda comigo? Então Se o direito é social Já é um direito de segunda dimensão E qual é a postura do estado Lucas? A postura do estado é uma postura ativa É uma postura de fazer alguma coisa em favor do cidadão Por isso que eu chamo os direitos de segunda dimensão De direitos prestacionais Porque o estado vai oferecer uma prestação Em favor do cidadão Olha aqui pro quadro Enquanto o de primeira dimensão o estado era negativo Quando eu mudo pra segunda dimensão o estado é positivo Vou até colocar aqui no quadro Direito Prestacional Por que direito prestacional? Porque o estado vai oferecer uma prestação Moradia Transporte Alimentação Em favor dos seus Em favor do cidadão Tá certo? Então o direito de segunda dimensão Valor e igualdade Direitos sociais, econômicos e culturais É o exemplo A postura do estado O estado ele é positivo Ele vai fazer alguma coisa em favor do cidadão Eu chego na tua postura agora Nos direitos fundamentais de terceira dimensão Terceira dimensão Leitura Acompanhe em casa São direitos que surgiram em razão de profundas alterações da sociedade Como sociedade de massa Crescimento e desenvolvimento tecnológico e científico Como exemplo Podemos citar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado E o direito do consumidor E ele corresponde ao valor Fraternidade ou solidariedade Olha para o quadro Direitos fundamentais de terceira dimensão Terceiro lema da revolução francesa Que é fraternidade Ou então pode cair em prova também como Solidariedade Então valor Fraternidade Solidariedade Exemplo Cai muito em prova Como gênero São direitos difusos E coletivos E o exemplo Fiquei aqui no quadro O direito de viver em um meio ambiente equilibrado Direito ao meio ambiente E o direito do consumidor São direitos de terceira dimensão Então cai muito em prova Exemplo de direito de terceira dimensão Nunca mais esqueça Viver no meio ambiente equilibrado E o direito do consumidor São direitos de terceira dimensão Vamos fazer um resumo aqui rapidinho Revolução francesa Liberté Igualité Fraternité Primeira Liberdade Segunda Igualdade Terceira Fraternidade Ok? Anota esse quadro Ele é muito importante E agora Antes de passar essa etapa Eu queria que vocês de casa Nem no quadro tem Que não tem espaço Mas você de casa Anotasse rapidinho Exemplos de direitos De quarta E de quinta dimensão Joia? Ô Lucas Isso pode cair em prova Veja só Cai É raro O comum É cair em prova Direito de primeira Segunda e terceira Sabe por quê? Primeira Segunda e terceira A doutrina Ela é uniforme Ela fala a mesma linguagem Quando fala direito de primeira Segunda e terceira dimensão Quando a doutrina fala de direito de quarta E direito de quinta dimensão Cada doutrinador fala alguma coisa Isso é perigoso Para a prova objetiva de concurso público É por isso que direito de quarta e quinta Cai menos em prova Porque seria uma questão objetiva Passível de ser anulada Ok? Mesmo assim Vou pecar por excesso E você vai anular Anota aí Direito de quarta dimensão Primeiro Direito de quarta dimensão Exemplos Acompanha Né? Primeiro exemplo de direito de quarta dimensão Que cai bastante em prova Direito A democracia direta Quarta dimensão Direito A democracia direta Ok? Outro exemplo de direito de quarta dimensão Direito Direito a informação Direito a informação A doutrina geralmente também coloca como de quarta dimensão Outro exemplo de direito de quarta dimensão Anota Direito ao pluralismo político Vou repetir Quarta dimensão Democracia direta Direito a informação E direito ao pluralismo político Esses são os mais comuns Ok? Pegou? Quinta dimensão agora Direito de quinta dimensão Anota o primeiro exemplo Direito a paz Esse é um dos que mais caem em prova Direito de quinta dimensão Direito a paz Ok? Outro exemplo de direito de quinta dimensão Direito a democracia participativa Quinta dimensão Direito a paz Direito a democracia participativa E o último exemplo É a tal da bioética Também como de quinta dimensão Vou repetir Direito a paz Direito a democracia participativa E direito a bioética Como direitos de quinta dimensão Jóia? Eu já estaria mais do que satisfeito Mas por desencargo de consciência Vou pedir para que você anote um direito de sexta dimensão Isso é meio que criação de doutrina Ok? Mas anote porque eu já vi cair uma prova do CESP Como exemplo de direito de sexta dimensão E sabe qual era? O direito a água potável Então anote aí como direito de sexta dimensão Direito a água potável Segundo a ONU ONU Lucas, onde é que eu acho isso na Constituição? Isso não está na Constituição Isso é doutrina Ok? Isso não está no texto da Constituição ainda Antes de entrar no texto da Constituição Federal de 88 A gente vai estudar agora rapidamente Isso está na tua apostila As características dos direitos fundamentais Ok? Vamos uma por uma Sem perder tanto tempo Mas vamos dar uma passadinha Nas características dos direitos fundamentais Que estão aí na tua apostila Na página 7 Leitura Principais características dos direitos fundamentais A primeira delas está aí na tua apostila É chamada de relatividade Direitos fundamentais eles são limitados Ou como está na apostila Limitabilidade Direitos fundamentais são relativos, são limitados Se cair assim em prova Direitos fundamentais são absolutos Isso está absolutamente errado Ok? Porque a ideia gente É que direitos fundamentais eles não são absolutos Direitos fundamentais são relativos Como Lucas? Por que direitos fundamentais são relativos? Sabe por quê? Sempre vai ter uma situação na vida concreta Eu falo Que aquele direito fundamental Ele vai poder ser afastado Ele vai poder ser excetuado Tá? Então é por isso que a gente fala que direitos fundamentais Eles não são absolutos Direitos fundamentais eles são relativos Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho A gente vai começar a estudar Esses direitos fundamentais aqui Vilpe Só para dar exemplo Vida Igualdade Liberdade Propriedade E segurança Vida Não precisa anotar Está na apostila lá na frente Vida Igualdade Liberdade Propriedade Segurança Quer um exemplo? Liberdade Eu vi que nessa pandemia mundial do coronavírus Né? O nosso direito fundamental em alguns países De ir e vir Ele foi retirado Salvo engano lá na Itália Na Argentina aqui pertinho da gente O cidadão que for para a rua na Argentina Salvo naquelas situações excepcionalíssimas De ir numa farmácia De ir no supermercado Ele vai levar uma multa Olha que interessante Olha que interessante Então o direito fundamental dele de ir e vir Foi retirado Então o direito à liberdade é um direito absoluto? Ao dedinho não Experimente como exemplo Praticar um crime O que acontece com um criminoso em tese? Ele vai para a cadeia Ele perde o seu direito de ir e vir Pronto O direito à liberdade Que é um direito fundamental previsto na Constituição Ele não é um direito absoluto Porque ele comporta exceção Está certo? Quer um outro exemplo? O direito dos direitos Direito à vida Ah, se eu pensar assim Qual é o direito mais importante Talvez O direito que a gente sempre lembra Direito à vida Nem o direito à vida É um direito absoluto É só você pensar Que a nossa Constituição Federal Está lá no texto da Constituição No artigo 5º Autoriza a pena de morte Em caso de guerra declarada É só você pensar Que está previsto também Na nossa legislação Se uma mulher Ela engravida E engravidou Decorrente de um estupro É possível ceifar A vida daquele feto E isso está previsto Na Constituição Então isso é a prova Que direitos fundamentais São relativos E isso é a prova É só você pensar